A partir de hoje começa a valer a medida que aumenta de 5 para 6% a mistura obrigatória de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor. Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, cada ponto percentual a mais de biodiesel na mistura evita a importação de aproximadamente 600 milhões de litros de óleo diesel por ano, o que a preços atuais representa uma economia direta de quase 500 milhões de dólares. Além disso, a medida vai permitir o uso da capacidade de produção de biodiesel no país e beneficiar cerca de 100 mil agricultores familiares com geração de renda. A partir de novembro, a mistura do biodiesel sobe para 7%.